Para a maior construtora de casas do país, é uma honra chegar na cidade mais calorosa do Brasil. Cuiabá é rica em cultura, belezas naturais, qualidade de vida, agronegócio, geração de empregos e segue em constante desenvolvimento. A capital entrou no ranking da ONU como uma das 10 melhores cidades para viver no Brasil. Mas sem dúvidas, a maior riqueza de Cuiabá é a gentileza, simpatia e hospitalidade de quem mora aqui. Depois de atuar em mais de 50 cidades, fomos recebidos de braços abertos para seguir realizando sonhos. Já são mais de 75 mil famílias que conquistaram sua casa própria com a Pacaembu. Agora, unindo nossos 30 anos de experiência com o potencial desta cidade, vamos juntos construir um futuro ainda mais bonito. Pacaembu, transformando gerações.